Serigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz, é por uma, por uma, por uma, por uma, nesta cruz padeceu. E por mim, e por mim, só morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Sim, eu me alegro, a cruz, ela vem, graça, eu, para mim, a santificação. Vamos cantar. Vamos cantar. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz, é por uma, por uma, por uma, troca. E eu aqui, com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz, é por uma, por uma, troca. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz, é por uma, por uma, troca. Levarei, eu também, minha cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz, é por uma, troca. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz, é por uma, troca. Levarei, 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 eu também, minha cruz. Levarei, 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 lev Obrigado.